Música Olá galera do Encartar, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Reis, estamos aqui com a galera do Detonautas, tudo bem galera? Beleza, e aí, salve, salve. Beleza, galera, primeiramente, de onde veio o nome do último disco, a saga continua? Cara, foi a ideia do Claston, na verdade, a gente estava numa dúvida grande de como batizar um disco que a gente veio trabalhando ele ao longo de seis anos e tudo, e a história do Detonautas é uma história bem complicada, de muitos obstáculos e tudo mais, e assim, a gente achou que talvez esse disco representasse a continuação dessa meta, de seguir fazendo coisas novas, de usar os veículos alternativos para divulgar nosso trabalho e seguir nossa saga, que é o nosso estilo de vida mesmo, o estilo da banda e a maneira como a gente se posiciona diante das questões do Brasil e da música e fazer com que isso chegue até os nossos fãs. Pois é, você falou agora sobre a questão do Brasil, do momento atual, da música em si, como que você avalia os cantores independentes do momento, a nova cena que está surgindo? Eu acho que eles contam, quer dizer, todos nós contamos, mas a nova cena hoje conta com um viés que é o da internet, que na minha época, por exemplo, na época do Renato, quando a gente começou a internet ainda era um território muito difícil de explorar, porque estava começando no Brasil e tudo mais, se você pegar as gerações anteriores, a 97, 96, nos anos 80 e tudo mais, não existia muitos caminhos para que você pudesse divulgar, ou você conseguia entrar no mainstream ou então você não tinha acesso. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, um festival como esse, com bandas como Pontos de Equilíbrio, Oriente, que são bandas que vieram pela margem do que a mídia, do que os veículos de comunicação tradicionais ditam como proposta. Então eu acho que essa nova geração tem esse caráter de conseguir, através da internet, ditar a sua própria forma de carreira e de como administrar isso de uma forma mais dependente. Pois é, essa questão das bandas independentes, elas estão começando a ganhar espaço, inclusive em festivais como esse daqui. Vocês já tocaram no Rock in Rio, no palco, ao lado dos grandes nomes da música mundial. Como que vocês avaliam os festivais na atualidade, já para a gente encerrar? Eu acho que qualquer evento que a gente consiga juntar, galera de tribos diferentes, públicos diferentes, por exemplo, nós somos uma banda de rock e tal, tem a galera do reggae aqui hoje e a gente acaba fazendo essa confluência, a confluência de público. Isso é muito bacana. Outra coisa legal, a mídia acaba se concentrando nesses festivais. Então uma banda de repente, uma banda independente que está começando, tem uma oportunidade de abrir, de participar de um evento desse, vai ter uma mídia grande prestando atenção no que ela está fazendo. Aconteceu isso com a gente lá atrás, em 2002, a gente participou do 2001, Mada, lá em Natal. E a partir dali a coisa andou para a gente. Então assim, eu acho que qualquer evento que reúna estilos diferentes, bandas com propostas legais, com som legal, é sempre bem-vindo. Pois é, hoje em dia as bandas estão começando a ter mais espaço, né? Isso é bem bacana. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado a vocês de casa e continuem acompanhando em cartaz para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cultural. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho